Música Ministro Jorge Mussi assume a presidência do Superior Tribunal de Justiça pelos próximos 15 dias. O ministro Jorge Mussi é vice-presidente da Corte e assume agora a presidência durante o período de férias de 15 dias do presidente do Tribunal, ministro Humberto Martins. Jorge Mussi analisará os processos com pedido de medidas urgentes, além das matérias de competência da presidência. E assim como o ministro Humberto Martins, ele estará atuando presencialmente todos os dias no tribunal, com auxílio técnico das demais áreas do STJ. O ministro Humberto Martins retorna no primeiro dia de fevereiro para a sessão da Corte Especial, que marca o início do ano forense.